Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai salvar o nosso projeto, né, então, salvar é o nome do nosso projeto aula, eu vou salvar dentro da pasta trabalho aula aqui junto dessas pastinhas, então aqui o projeto aula, ele está salvo, né, e agora a gente vai descobrir quais são as cartas que vão sobrepor o município, para isso a gente vai habilitar aqui novamente o shape e a camada de 1 por 50 mil, deixar ela selecionada em azul, e a gente vai clicar sobre o ícone de identificar feições, né, então aqui no caso, a gente vê que são quatro cartas que estão, que sobrepõem a área de estudo, né, que poderia, pode ser outro município, enfim, uma bacia hidrográfica, aqui no caso, então, eu vou clicar, ele seleciona esse quadrante, e aqui tem as feições relacionadas às informações desse quadrante, o nome da folha, o nome da folha, e o nome da folha, aqui o nome da folha e o nome da carta, né, então, o Caconde, é, é uma carta que vocês têm que anotar para que vocês possam fazer o download posterior, então, das cartas de 1 por 50 mil, no site do IBGE, conforme a gente fez nas nossas aulas, então, aqui no caso, Caconde, Botelhos, Caldas e Pós-de-Caldas, então, no caso específico do município de Pós-de-Caldas, a gente vai ter que ir lá no site do IBGE, posteriormente, fazer o download dessas quatro cartas.